Juvenal ou Repoca Oferecimento R.A. Viagens Ônibus modernos e serviços de qualidade Conforto pra você, satisfação pra nós O corpo de um homem de aproximadamente 65 anos foi encontrado pelos vizinhos em um casebre aqui no bairro Areas, na zona sul da capital bem por trás aqui do cemitério do bairro Areas Informação dos vizinhos é que ele era carroceiro era catador de ferro velho, de latinhas enfim, olha aqui, a carroça são duas carroças que ele tem e morava sozinho em um quartinho aqui com muito entulho muitas coisas no interior do quarto lá da casinha todo esse material ele catava na rua tem uma casa cheia aqui do outro lado também olha, todo esse material ele pegava a carroça, saia procurando o que encontrava pela frente aí ele trazia observe, a casinha simples a gente observa ali, olha mora sozinho, segundo os vizinhos aqui e tinha pouco contato chegava, saia, trabalhava, retornava e aí já está o corpo em estado de decomposição possivelmente já tem 3 ou 4 dias ainda não foi apontada a causa da morte até porque a perícia precisa trabalhar não sabemos se foi uma morte natural ou se foi um assassinato claro que nós não podemos apontar afirmar a causa da morte a polícia militar já está aqui no local e a gente observa, mostrando mais uma vez esse era o dia a dia dele catar ferro velho enfim, o que ele trabalhava como disse, com duas carroças o senhor é vizinho dele aqui, né senhor? eu sou moro bem nessa casa ele tem aproximadamente 65 anos 63 no máximo mas ele não ele ele não saquetava dentro de casa trabalhador, né? é mas ele estava doente ele podia saquetar menos uns dias mas ele não quis saquetar mas se o dia já era do mundo cansou a moça falou pra ele nunca não não parasse parasse de trabalhar aposentado o senhor que encontrou o corpo? foi eu, mas essa senhora ali a porta estava aberta daquele jeito ali? não, foi ela pediu pra abrir pra ter de certeza que estava morto os policiais da companhia independente do Promoran já chegaram o Cabo Soares e o Cabo Nascimento já estão aqui claro que só depois da perícia que vai apontar a causa da morte desse senhor, né? seguinte, Juvenal como a morte a causa da morte, melhor dizendo é ignorada somente a autoridade oficial vai dar o laudo dizendo o que aconteceu nosso propósito aqui é guardar a área isolar a área e esperar o IML pra fazer a perícia criminal pra fazer o exame tá certo, obrigado agora a remoção e claro que só depois a família vai atrás do laudo pericial, né? positivo depois se a família chegar e ver a conclusão de todo da perícia e do IML aí que vai fazer o sepultamento dele, né? Juvenal ou Repórter oferecimento R.A. Viagens ônibus modernos e serviços de qualidade conforto pra você satisfação pra nós gage tomate você aproveita pessoal